Era só isso que eu queria da vida Uma cerveja, uma ilusão, outra vida Que me dissesse uma verdade chinesa Uma intenção de um beijo doce na boca A tarde carne te levou com a magia Quem sabe a gente percebeu o teu dia Quem sabe o sonho vai ficar na conversa Quem sabe até a vida padeça a promessa Muita coisa a gente faz Seguindo o caminho fundo pra sul Seguindo a partilha e foguinha o seu novo Seguindo a receita na vida normal Mas o que é a vida final Será que é fazer o que o meu se mandou É com um pouco que o diabo amassou Perdendo da vida o que tem de melhor Senta, se incomoda A vontade tá em casa Toma um pouco pra um tempo Que a tristeza vai gastar Deixa o amanhã ter muito tempo O que vale é o sentimento E o amor que a gente tem no coração Era só isso que eu queria da vida Uma cerveja, uma ilusão, outra vida Que me dissesse uma verdade chinesa Uma canção de um beijo doce na boca A tática mentira de outra magia Quem sabe a gente percebeu o teu dia Quem sabe o sonho vai ficar na conversa Quem sabe até a vida padeça a promessa Muita coisa a gente faz Seguindo o caminho fundo pra sul Seguindo a batida que o meu se mandou Seguindo a receita na vida normal Mas o que é a vida final Será que é fazer o que o meu se mandou É com um ponto de arrumação Perdendo da vida o que tem de melhor Senta, se incomoda A vontade tá em casa Toma um pouco pra um tempo Que a tristeza vai gastar Deixa o amanhã ter muito tempo O que vale é o sentimento E o amor que a gente tem do coração E o amor que a gente tem do coração